Conviver com dores não é uma tarefa muito fácil, não é verdade? E é isso que a Larissa Manoela vai ter que fazer para o resto da vida dela. Infelizmente, a atriz descobriu uma doença grave no útero. Vou explicar tudo o que está acontecendo com ela neste vídeo. Larissa Manoela descobriu que tem endometriose. É uma doença no útero que atinge muitas mulheres. É um distúrbio no tecido que reveste o útero que cresce para fora dele, causando muitas dores para resumir para vocês. Então ela promoveu uma live em seu Instagram para conscientizar as seguidoras e fazer um check-up na saúde e se informar sobre a possibilidade de terem a doença. Já que muitas mulheres não descobrem o problema. Ela que mantém uma rotina de treinos e vida saudável ainda desabafou sobre dores causadas pela endometriose. E se mostrou muito grata também por ter se informado com um médico especializado durante a sua live na última terça-feira, dia 31. Larissa desabafou também sobre a live dizendo que foi muito especial. Foi realmente uma aula do Dr. Cláudio. Ela ainda falou que é tudo muito novo para ela e que está descobrindo tudo ainda. Então é algo muito recente. Até porque aconteceu nesse dia, nessa terça-feira, dia 31. Larissa Manoela ainda falou que foi muito importante ter compartilhado e aberto algo muito pessoal da sua vida. E também saber que pode inspirar outras mulheres a fazerem pesquisas sobre o assunto e assim salvar e ter uma qualidade de vida para todas as mulheres. Ela ainda ressaltou as consequências da doença que ataca o útero. Porque realmente conviver com dor é ruim. Ou quem tem endometriose ou acha que tem sabe como é viver com isso. Larissa ressaltou também que se ela conseguiu inspirar as mulheres com essa live, para ela já é transformador. Já passa a ser muito mais especial do que está sendo todo esse processo de descoberta e de aprendizado. Ela confessou também que levou um susto ao descobrir e sempre teve o sonho de ser mãe. Na live com seu médico especializado no assunto, Dr. Cláudio Crispi, ela celebrou o fato de ter descoberto isso cedo e já estar em tratamento. Ela ainda relevou como se sentiu ao descobrir que estava com um problema. Me assustou, porque um dos meus maiores sonhos é ser mãe. Então graças a Deus eu descobri no início e peguei no estado inicial. É bom pegar no estado inicial, porque é uma doença inflamatória, autoimune, né? É você contra você mesmo. Então é muito importante ter um suporte, um tratamento, explicou ela. Ela relevou também que a primeira pergunta que fez ao doutor sobre a doença é se ela poderia ter filhos no futuro. A dúvida é muito comum entre mulheres que sofrem da doença, como no caso da Barbara Evans, que passa por processo de fertilização in vitro para engravidar pela primeira vez. O doutor respondeu à atriz que sim, poderia ter filhos e isso deixou ela muito feliz com a possibilidade de ter quantos filhos ela quisesse. Anteriormente, no início do bate-papo com o médico, ela se mostrou engajada em espalhar informações sobre o tratamento da doença para os seguidores. Ela contou que se sente grata ao representar tantos jovens e seu público e agradeceu todas as mensagens de carinho que recebe diariamente. Loucura, né gente? Quem imaginaria que ela teria endometriose, cara? Tipo, muito nova mesmo, mas muito nova mesmo ter essa doença. É loucura, né? Vocês imaginavam que ela já tinha essa doença? Ou conhece alguém que tem essa doença? Comenta aí embaixo pra gente saber. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri